Giga faz de sensação, metros cúbicos de emoção A litros de livros, imagens de terabytes Processados em multicores, transmitidos em feixes óticos Acesados em real time Abra a lata cheia de dados, exaltarão postulados Abra os olhos bem fechados e verás camarões empanados Por favor, não me perturbe, estou gravando meus pensamentos Fazendo backup de minha memória, gravando toda minha história Posso e por isso faço, faço e por isso sofro Sofro e por isso posso fazer sofrer o poder de ter Saber e nunca me esquecer Compro na internet o conhecimento mais atual Carrego na minha cabeça via rede virtual E aí E aí E aí E aí Meu cérebro está chipado Meus nervos, meus sentimentos Todos os momentos Todos os momentos Que ainda vou viver Acelero o efeito Diminuo a rotação Altero a frequência Altero a frequência Do passar Do tempo Do passado E no futuro Eu vou viajar Gigawatts de sensação Metros cúbicos de emoção Há litros de livros Imagens de terabytes Processados em multicores Transmitidos em feixes óticos Acessados em real-time Abra lata cheia de dados E saltarão postulados Abra os olhos bem fechados E verás camarões empanados E verás camarões empanados